Samba de uma nota só. Letra de Newton Mendonça. Música de Antônio Carlos Jobim. Tom Dó Maior. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não deu em nada. Não sobrou nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Tchau. Tchau. Tchau.